Música Mário, uma coisa comum acontecer nesses veículos é o barulho, parecia que tem um vazamento de ar no coletor de missão, um soplão, né? O que acontece com essa malha aí? É, essas malhas geralmente quando o carro trabalha com os coxinhos forçados, ela acaba, né, zoando, por que motivo? Ela só serve para fazer a movimentação do escapamento. O coxinho quando ele balança muito o motor, né, aí acaba tipo forçando ela, ela acaba zoando, faz esse barulho. Geralmente é o coxinho que está fraco, então ele movimenta. E é isso aqui, uma malha de aço, mas ela tem tendência a romper, né? Romper, é verdade. Quando ela romper, ela vaza, o gás vaza por esses polos dela, tipo, por dentro. Por dentro da malha. Isso. Então aqui no caso, troca-se a malha, resolve, não precisa trocar o escapamento inteiro. Não, não. Se você, se as suas partes estiverem tudo boa, ficando tudo de inox, tudo certinho, você só solda uma malha bonitinha, igual eu fiz, soldei a salda aí. Agora, uma coisa que acontece muito, eu vi, você tem muito catalisador aí que está derretido. O que acontece com o catalisador? Geralmente, quando o carro falha, bico, vela, ou combustível ruim que geralmente você colocou, causa isso. Por quê? O catalisador, ele trabalha 500 graus no máximo. Quando os bicos não estão queimando o combustível direito, manda para o escapamento, acaba derretendo a cerâmica. No caso, até essa cerâmica aqui derreteu. Então, o combustível desce, o motor não consegue queimar o combustível, então o excesso de gasolina que vai, vai para o catalisador, ele acumula a gasolina ou o álcool dentro do catalisador, então ele faz a combustão aí dentro, então derrete o catalisador. Sim, derrete o catalisador, porque ele já trabalha, está vermelho. Quanto mais temperatura, ele acaba derretendo. Eu já vi quando você chegar no carro com vocês aí que o carro chegou praticamente no guincho, que o carro não andava, né? Não anda, não anda. Porque ele entope de um tal jeito, parece até que tampaia o escapamento lá na parte traseira dele. Se o carro entupir o catalisador, ele não tem... Não tem saída. Não tem saída de água. Não sai saída do escapamento. Estou vendo que vocês têm uma frequência grande aqui. É com vocês aí, pessoal. Vocês verem como, às vezes, na troca do escapamento, você troca só uma peça, resolve, aproveita o resto. Essas chapas são tudo inox, escapamento de inox. Então, não justifica trocar uma peça inteira. Tem a condição de trocar só a parte danificada. Tá bom, pessoal? Essa dica é pra vocês aí.